O Ori do Família, documento mágica, a.k.a. permanência, tenho novidade para vocês, dia 28, 29 e 30 em Luanda, Benguela e Uambo, vai decorrer a Feira do Ouro da Universaria Império das Joias. Os preços estão acessíveis, faça como eu, aproveite esta oportunidade para adquirir o seu artigo em ouro, ok? Eles têm diversos produtos, então tu já sabes, 28, 29 e 30, Feira do Ouro, Luanda, Benguela e Uambo. Tamo junto!